Com a pandemia Covid-19, muitos estabelecimentos precisaram mudar o formato de atuação. Dessa forma, o delivery virou tendência. A possibilidade de realizar entregas fez a diferença. O setor, inclusive, cresceu e se desenvolveu. Segundo o portal online Estatista, o Brasil é destaque na América Latina quando o assunto é crescimento, no volume de pedidos e novos usuários de aplicativos de pedidos online. O aumento chegou a 975% no ano de 2020, concentrando mais de 48% de todos os pedidos realizados na localização. Teresina vem seguindo essa tendência, principalmente no setor de alimentação. Um levantamento feito junto às empresas de entrega online mostra que nos últimos três meses aumentou 22% a quantidade de pedidos de delivery de comida na capital do Piauí. Eu considero o delivery um meio rápido e fácil de se conseguir um produto. Por exemplo, se eu quero pedir alguma comida, é só dar alguns cliques e a comida chega na porta da minha casa. Então eu considero o delivery um meio muito rápido, prático e fácil. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o serviço de delivery continua sendo essencial para a sobrevivência nos negócios de alimentação, além de gerar empregos. A gente sabe que essa modalidade não veio como uma moda, ela não vai passar. Realmente as pessoas começaram a descobrir a comodidade e facilidade de ter o seu alimento em casa. E além disso, é uma modalidade que gera muitos empregos e também leva pessoas que trabalhavam como autônomo à sua formalização, já que muitas empresas especializadas estão entrando no mercado. Gina Soares é proprietária de uma hamburgueria que funciona há três anos. Mas foi durante a pandemia que percebeu a expansão no número de entregas. A gente sempre estuda, faz muitas pesquisas, muitos cursos, sempre procurando estar inovando, né? Sempre procurando levar novidades aos nossos clientes, um hambúrguer novo, um doce novo. A gente se preocupa com como o produto chega, como o cliente recebe, entendeu, o nosso produto, para ele receber da melhor forma, bem empalado, né? A gente dá um treinamento para eles, para que eles se direcionem ao cliente, para que ele haja da forma correta, a história do álcool, né? Principalmente agora, nesse momento em que a gente está vivendo, a gente treina bastante eles. Ficar atento na qualidade dos serviços oferecidos pelos entregadores de delivery também é essencial. Hoje não adianta mais se prestar esse tipo de serviço de qualquer forma, né? Hoje é a continuidade, principalmente no caso da alimentação, do que é feito dentro de um restaurante. Então, assim, até a forma de fazer a entrega do produto para o cliente tem que ser diferenciada, entendeu? Então, assim, meio que o entregador está fazendo um papel de um garçom também, né? Então, assim, ele tem que ter o cuidado com o alimento na hora de levar, na hora de entregar. Então, assim, o entregador, que a gente chama aqui nossa empresa de BIP, ele se tornou uma peça fundamental hoje para a empresa e para toda a sociedade. não, assim, nos pedem a gente chama aqui nossa empresa de BIP. Não, assim, o que é feito dentro de um